E aí galera, tudo bem com vocês pessoal? Alerta da produção, o que que tá acontecendo? A produção acaba chamando todos e dando alerta, que alerta é esse? Bom, confira aqui comigo, mas antes se inscreva no nosso canal, ativa o sininho das notificações, compartilhe e comente aqui o nosso canal. Vale ressaltar que Califa acabou soltando o verbo, gente, é isso mesmo que vocês escutaram No Estrela da Casa, em conversa com Erle e MC Mayara, ele falou sobre uma desafinada de Nicole Louise durante a madrugada. De acordo com o compositor, a humorista foi alertada antes de levar a punição enquanto tomava banho. Que isso mano, até na hora de dormir, reclamou o cantor. Eu só tenho uma desafinada, naquele dia que a gente estava discutindo, eu tirei o microfone, bomba! Eu fui o primeiro da casa a tomar desafinada, depois desse dia não tomei mais, afirmou Califa. Olha só que coisa! Erle também acabou se explicando que possui menos cifra do que Nicole. Então, o Califa abriu o jogo e disse que Nicole deve ter recebido novas cifras por volta da batalha na última semana. Vale ressaltar que nesse momento, o participante do Estrela da Casa se levantou para deixar o quarto e deu de cara com Louise. Ele levou um susto daquele com o grito da Brasileense. Olha só que coisa gente! Ele estava metendo ali a língua na Nicole galera, né? E aí acabou meio que levantando e tomando um baita susto aí da Nicole galera. Quando deu de testa e Nicole viu tudo o que eles estavam comentando sobre ela ali. E vale ressaltar também que Nicole galera está sendo apontada como a mais desafinada da casa do reality show. E vocês, o que vocês acham? Comenta aqui que eu quero ver o seu comentário. Califa, onde vai chegar? Será que vai superar mais alguns episódios de horrores aí desta série Estrela da Casa ou não? Comenta aqui, quero ver o seu comentário. Até já aí, tchau! Obrigado!